O que é feito naqueles beijos que eu tinha? Daquele amor cheio de noção, ele põe a noção do nosso querer. Pra onde foram as tantas promessas que lhe fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outras queixas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca ouve amor entre nós. Pois não sonhava com a riqueza que eu nunca tive. E ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que viva melhor. Dizendo ainda que nunca ouve amor entre nós. Dizendo ainda que nunca ouve amor entre nós. Eu só desejo minha boa sorte e siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creia-se ainda que posso ajudar. Pai, por Deus, seja feliz com o seu amado. Pois é que eu me adoro amor entre nós. Dizendo ainda que nunca ouve amor entre nós. Dizendo ainda que nunca ouve amor entre nós. Dizendo ainda que nunca ouve amor entre nós. Amém.